Então, falaremos aqui um pouco das ações complementares e corretivas que são abordadas na N3. Então, as ações complementares, elas são propostas com o objetivo de fortalecer o plano de melhoria. E aí, pode ser inserido em qualquer momento em que a equipe da escola verificar as fragilidades ali no plano. Então, essas ações, elas se referem especificamente a problemas que já foram levantados nas etapas de planejamento ali do MMR pela escola. Então, por exemplo, uma escola que já selecionou um problema de baixo desempenho em matemática. Por outro lado, as ações corretivas são aquelas que, com o plano de melhoria já em curso, com as ações planejadas em andamento, são necessárias outras ações relativas ou a novos problemas ou a novas causas raízes para um problema. Então, são desvios negativos que são apresentados pelos sinalizadores, que podem ser a AP, o próprio desempenho dos estudantes durante as avaliações dentro da unidade escolar ou mesmo o baixo índice de participação durante ali as atividades do centro de mídias. Então, como inserir as ações complementares na sede? Entrando no menu da sede, vai ter lá a MMR, um menuzinho com todos os tópicos que tem no MMR. Causa raiz, plano de melhoria, sinalizadores de processo, mensal, ação, relatório consolidado e os clusters. Clicar em ação, então, para inserção de ações complementares. Cadastrar nova ação. E aí, dentro do cadastro de nova ação, vai ser possível ali, depois da inserção da causa raiz, que já é uma causa raiz anteriormente identificada, colocar a ação complementar ali como tipo de ação. Aí vai colocar se o impacto previsto é baixo, médio ou alto. Descrever a ação, colocar o responsável, o indicador que vai ser afetado, ou seja, baixo desempenho em língua portuguesa, matemática ou fluxo, e os recursos que serão necessários. É importante saber que só vai ser possível salvar essa ação depois da inserção das etapas. Então, inserindo as etapas, clicando em etapas aqui do lado. Nessa nova página que foi aberta, clicar em nova. E aí, vocês vão ter essa nova página. Aqui em etapas, vocês poderão fazer a descrição. Início e fim previsto necessário preenchimento. Início real e fim real vai ser feito após iniciar ou finalizar a ação. Então, é importante ir atualizando as datas conforme elas vão sendo realizadas, essas etapas. No caso de haver a necessidade de um novo prazo, aí tem que se justificar na observação. Vai-se clicar em incluir e elas vão aparecer logo abaixo aqui, dessa aba que está escrito ação, início, fim, início real, fim real. No final da inserção de todas as etapas, vai-se clicar em salvar. Para inserção de ações corretivas na sede, primeiramente, é inserida uma nova causa raiz. Então, é o preenchimento de todos esses campos aqui vai ser necessário. Então, vai colocar o problema, qual que foi a causa priorizada e os porquês. Lembrando que não necessariamente precisa-se chegar ao quinto porquê. Se no terceiro já se chegou à causa raiz, já pode-se clicar em salvar. Após isso, vai ser um andamento muito parecido aí com as ações complementares. Então, vai clicar em ação, vai clicar em cadastrar nova ação e vai, com a causa raiz já selecionada, que foi aquela cadastrada, clicar em tipo de ação corretiva. Clicar em etapas e nova. E aí, vão ser inseridas as novas etapas com aqueles mesmos indicadores, aqueles mesmos complementos que eu falei na ação complementar. Para homologação da ação. Então, vai clicar no bonequinho azul que iniciará o fluxo. Aparecerá essa tela em que se dará início ao fluxo com a ratificação pelo supervisor e, posterior, homologação pelo dirigente. Seu plano cadastrado aparecerá em Plano de Melhoria. Surgiu alguma dúvida? Entre em contato conosco pelo e-mail